Após as comemorações de Natal e Réveillon, o Brasil começa a respirar o Carnaval, a maior festa popular do país. Em Poços de Caldas, a Secretaria de Turismo informou que o Carnaval deste ano terá mudanças, entre elas no regulamento. De acordo com as novas regras, não terá mais empate. Nós estamos trabalhando internamente nesse regulamento durante todo o ano. E finalmente, agora nessa semana, nós chegamos a um denominador comum no sentido de que é o melhor regulamento que foi feito nos últimos tempos. Ainda de acordo com a diretora de turismo, a verba que é repassada para as escolas terá o mesmo valor do ano passado, de 320 mil reais. Também está aberto um edital para artistas que queiram se apresentar durante o evento. Estamos recebendo as propostas até o dia 15, agora de janeiro, aqui na Estação FEPAS, onde fica a Secretaria de Turismo. E as pessoas vão passar, as propostas vão passar por uma análise, para que a gente possa contratar essas apresentações. Estão certos, né, os três que são fixos no Carnaval, o Rasgaceiro, na Praça Pedro Sanches, o Sr. Sérgio Lira, né, o regional do Lira, ali atrás do Palace Hotel, no Parque José Afonso Junqueira, e o Frevo na Fubica, na Praça dos Macacos. Este ano, as escolas desfilarão em um grupo só, e existirá um ranking das escolas de samba, ajudando a definir o valor do repasse de dinheiro do município. Sobrou somente seis escolas. E nós fazíamos um Carnaval, aonde duas escolas, que era o Grupo A, disputar um Carnaval só entre as duas, ficaria chato. E o que nós fizemos então? Então propomos aquela vontade do gordo no passado, que era o ranking entre as escolas. Pegamos as seis escolas, fizemos um grupo só, dividimos a verba quase igualmente entre elas, para que todas elas possam fazer um Carnaval de nível avantajado. Já no setor das charangas dos artistas, a Secretaria de Cultura garante muita alegria e colorido. Todos os dias a charanga sai em cortejo, depois da sua apresentação ali atrás do Palace Hotel, ela sai em cortejo para a Praça dos Macacos, levando os foliões, é um momento de interação, muito bacana. A charanga homenageia então grandes personalidades nos seus bonecos, aqueles bonecões que a gente está acostumado a ver, que a gente tanto gosta. No sábado, dia 6 de fevereiro, a folia na Avenida Francisco Salles, começa com os blocos caricatos, a partir das 5 e 15 da tarde, e segue até as 8 horas da noite. Em seguida, vem o desfile das escolas de samba, às 8 e 45 da noite, escola de samba Unidos da Baixada. Em seguida, às 9 e 45, acadêmicos de Vila Rica. Já no domingo, dia 7, os blocos caricatos começam às 4 e 25 da tarde, e vão até às 6 e 10 da noite. Em seguida, as escolas de samba, às 6 e 45, Sassipô. Às 7 e 45 da noite, acadêmicos de Santa Rita. Às 8 e 45, Pererê do Amanhã. Às 9 e 45 da noite, Vivaldinos da Vivaldi. E na terça-feira, dia 9, o desfile será das campeãs. Às 7 e 45 da noite, com a terceira colocada. Às 8 e 45, a segunda colocada. E para finalizar, às 9 e 45 da noite, a campeã. Eu espero muito que as pessoas fiquem satisfeitas, porque nós esperamos o mesmo resultado do ano passado, em público e em sucesso, em tranquilidade, que foi um carnaval familiar, um carnaval de rua, e é o que a gente espera para esse ano de 2016 também. Carnaval é aqui em Poços.